Comprei 4 calçados no site da Shein e vou mostrar pra vocês toda a qualidade. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e pra esse vídeo eu venho compartilhar com vocês 4 calçados que eu comprei no site da Shein. Venho mostrar toda a qualidade, valor, cupom de desconto e ID do produto e ver se realmente compensa ou não comprar calçados no site da Shein. Hoje pro vídeo não vai esquecendo de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1. É isso mesmo, vocês não ouviram errado 4 calçados da Shein. Tem tanto produtos nacionais quanto internacionais, então pra você que tá caindo nesse vídeo saiba que não é só produtos que vêm lá da China, tem produto que é aqui do Brasil que não tem risco de ser taxado, que é ótimo. Então vamos conferir a qualidade tanto do internacional quanto do nacional e ver qual mais vale a pena e se vale a pena comprar calçados por esse site. O primeiro que eu vou começar é esse, gente. Caixinha branca sem marca estampada, tá? Vem o embalado dessa forma aqui, essa sandalinha, dentro de um plastiquinho, dentro da caixa. Eu achei bem embaladinho, o vendedor bem atencioso nessa parte. Vamos abrir ela aqui, tirar esse plástico. E olha só, essa é a qualidade do produto. Aqui ele é mais texturizado, aveludado, sabe? Tem esse toque mais aveludado. Saltinho, um tamanho bem baixo. Pra quem gosta de saltos mais baixos, esse aqui é bem confortável. Esse aqui está no tamanho 41, ok? E, além disso, temos aqui, ó, pra prender na lateral, que, no caso, eu não entendi muito, porque olha o tipo de feixe que ela possui. Ele é bem diferente dos tradicionais, tá? Mas ela é bem bonita. Os dois, né, o parzinho, bem caprichadinho, bem bonitinho. Uma coisa bem interessante e que eu gostei é que ele vem com esse cartão aqui, ó, Shen. Olha só, e ele mostra as instruções nesse cartãozinho aqui, de como faz pra fechar essa sandália. Então, aqui, a gente consegue ter todas as informações. No branco, ele é difícil de mostrar, mas a gente tem todo o passo a passo de como que faz pra fechar essa sandália. E fica bem presa no pé e bem confortável. Bem legal, gostei bastante disso. Até porque não é um feixe convencional. Então, essa aqui é da Shen Internacional, tá? É um produtinho que vem lá da China, beleza? E ele tem do tamanho 33 ao 39 brasileiro. E esse aqui tá escrito que é o tamanho 41, mas o tamanho 41 equivale ao 37.5 brasileiro, ok? Então, ele é, né, diferenciado, essa parte de tamanhos. Não é a mesma medida brasileira, porém, dentro do site ele já informa qual é o tamanho brasileiro. Então, nesse quesito, sim, veio do tamanho bem correspondente, bem certinho. O valor que ela tá no site da Shen é o valor de R$116,90. Não é uma sandália mega baratinha, mas ela tem mais de 500 compras e ela está avaliada em 4,93 estrelas, gente. Shen Internacional, ok? Essa aqui veio lá da China. Quero trazer agora, em contrapartida, um produto de envio local, que é aqui do Brasil. E é um escarpão, gente. Este aqui, então a caixa, não tem muito segredo, também bem parecida com a outra. A outra apenas era branca, sem nenhuma marca estampada. Nesse quesito de embalagem, os dois por fora estão iguais, empatados. E do lado de dentro, olha só, a diferença aqui do Shen, que veio da China, veio por cima mais um plástico, que esse aqui não veio. Esse aqui veio apenas dentro da caixa. Então, esse é um escarpão preto, nesse estilo mais vinil, bem bonito também. Esse aqui, ele é vendido e fabricado no Brasil, tá? Ele veio no tamanho correto, que é o tamanho 39. Gente, sem nenhum defeito aparente, olha isso, bem bonitinho, bem ajeitadinho, bem confortável aqui na parte de dentro, né? Por ser um escarpão, um salto também bem tranquilo, né? Não é enorme. Uma marca chamada A Favorita. O valor dele já sai bem mais em conta, além de não ter o risco de ser taxado. O valor dele hoje tá R$52,90, no tamanho 34 ao 40. Porém, ele tem apenas quatro avaliações, mais cinco estrelas. Sem reclamações também, gente. Achei bem bonito. Comenta aí se vocês viram a diferença entre Shen Internacional e Shen de Envio Local, que é aqui do Brasil. Por enquanto, eu gostei dos dois. Próximo de novo, Internacional. E é este aqui, gente. A diferença desse não veio em caixa, tá? Veio apenas nesse pacote aqui. Bem basiquinho, né? O problema é que pode ser mais amassado, enfim. Porém, também o risco de ser taxado diminui, porque não vem naquela caixa que é bem avantajada. Diminuindo, assim, o espaço e o risco de ser taxado. Mas, gente, bem embaladinho, igual as roupas da Shen, não tem muito o que reclamar, não. E esse aqui é o nosso produtinho, olha só. Eu acho bem estilosinho esse tipo de sapato, tá? E esse aqui também é bem bonitinho, bem molinho, bem soltinho. Tem esse detalhe nas correntinhas aqui que deixa ele bem elegante. E esse também é no tamanho 41, que vale o tamanho 37.5 aqui do Brasil. Tem uma marca escrito Hongen dentro. E assim, gente, vamos lá às impressões desse sapato aqui. Ele está custando R$95,00 hoje no site da Shen. E eu confesso que eu não daria esse valor por ele, tá? E além do risco de receber uma taxa em cima. Ele é bem básico, bem simplesinho. Ele é bem molinho, como vocês podem ver. Não tem uma qualidade super alta. Porém, ele se torna bem confortável nos pés. Linsinho, bonitinho, delicadinho. Então, assim, ó. Eu achei que o valor está um pouco acima na média, né? Para não vir tão bem embalado. Nem ser tão estiloso. Um material de altíssima qualidade. Porém, eles também, né? Estão pensando nessa ideia de reduzir tamanho, peso. Para a gente não receber a taxa. Mas esse aqui eu confesso que eu não aprovo por conta do valor. E que a qualidade não é tão elevada. E o último, de envio local. Outro escarpão. Gente, caixinha branca igual o primeiro lá de envio local, né? Então, sem marca, sem nada. Mesmo esquema que o outro. Sem nenhum plastiquinho por cima. Sem nenhuma outra proteção. Apenas a caixinha mesmo. Vamos conferir toda a qualidade. Ele é daquela mesma marca. A favorita. Porém, esse aqui não é naquele estilo vinil. Ele é naquele estilo aveludado. Muito bem acabado. Saltinho também. Um saltinho de tamanho bem bom. Ele é tamanho 39. Fabricado no Brasil. Vendido no Brasil. Bem confortável do lado de dentro. E olha, gente. Achei também muito fofo. Muito estilosinho. E o melhor também é o valor. Gente, 49,90 nesse dia de hoje, tá? Muito fofo. Muito delicado. Olha isso. O vendedor também, né? Bem atencioso. Mandou no tamanho correto. Embalado da forma correta. Que é dentro de uma caixinha. Sem nenhum defeito aparente. Então, eu curti bastante esse sapatinho aqui. Quis trazer pra vocês essa realidade, né? Entre envio internacional e envio nacional. As diferenças de sapatos que a gente tem. Gosto das duas opções. Mas tem bastante diferença. Principalmente em valor e embalagem. Mas ambos compensam muito. E ambos também podem ser devolvidos. Caso não dê certo. Ou a gente não goste. Me conta aqui qual foi o seu preferido. E se você tá pensando em comprar de envio nacional. Não esquece, gente. Tem um cupom ativo. Aqui na tela pra vocês agora. BB é o cupom, tá? Te dá 15% off. Em pedidos acima de zero reais, né? Então, sem valor mínimo. Em que você consegue baratear ainda mais as suas compras. Sem a chance de levar uma taxa. Caso vocês queiram mais alguns produtinhos parecidos como esse. Tem aqui na descrição vários links. E de outros sites como a Shopee e a Amazon. Vale a pena conferir. Se você assistiu até aqui. Deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho. E me segue lá nas minhas outras redes sociais. Andressa.pro1 Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho